Fala aí gente, tudo beleza mano? Hoje vamos gravar um vídeo muito legal de Scorpius Rex vs Indoraptor E então, bora lá! E espero que você deixe o seu like, não sei quando esse vídeo vai sair Mas por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal, por favor, tá? E é isso, e não se esqueça de recomendar o vídeo para algum amigo, e bora! Deixa eu tirar esse pouquinho, nossa, que foi... Bora logo, aqui, 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 deixa eu aumentar um pouco o brilho Bora galera! Parece um dia bem normal o dia Legal, eu indo rápido Eita, já era para o brilho Primeira mão! É, acho que ele perdeu Scorpius Rex Meu Deus do céu, cara Qual é o seu grito, né? Acordou ele? Scorpius Rex vai subir na árvore Hum, não, não Não, não Dá, porque ficou suspeito Ele achou que tinha alguma coisa ali Scorpius Rex tá em cima Ficou sem grado Meu Deus, que medo de ter E a batalha começou Galera, só para avisar Vai ter mais um vídeo aqui E espero que vocês gostem Vai ter mais um vídeo aqui Réalou 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 Só para avisar O que é isso? Tá na água Galera, esse vídeo foi muito legal Gostei bastante Eu vou deixar meu like Então galera, bora pro próximo Galera, o próximo vídeo vai ser Enter Dragon vs Indominus X Olha como é que É porque meu primo tava vindo aqui E eu não vi ele e eu já cheguei Vê esse papo Técnico Endenômico Olha quem chegou Aí eu dou minhas regras Aí eu vou me vendo o portal Eu nem vou falar muito Eu também Vamos ver, vamos ver Chegou O black O black Vamos ver os espelhos montais. Cara! Também não tapa. Tapa tudo. Caraca! Ele se escondeu, eu acho. Vai dar batalha, gente. Vai dar batalha. Olha quem chegou, né? O dragon. O dragon, né? Será que vai aparecer o ovo dele? Do ovo dele. Ai, já saiu. Acho que... Tá, ele ficou invisível. Ele ficou invisível. Bora ver se ele vai levar. Eu acho que não. Viu? Ele ficou invisível. Viu? 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 Cadê? esse dragão é muito ae 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 é ae 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 Minha mãe ficou ali, então, bora. Peguei a cauda, menina. Caraca. Bora lá. Quero, bora. Não tem lugar aí. Não tem lugar mais. Eu nunca sei que lugar é esse. Nunca sei. Eita, pega. Eita, piede. Não. Espere pela costa. Agora, vai só... Eu to WhatsApp. O que você vai сделать aí? Eita, porque vai sair deinde street? Você acha que vai estar ali sete a porta? Cos liga? Est demais? E 2 horas, 2 horas. Agora que o player vai ganhar? Não sei. Lá nós ganhamos. Vem aqui. Acabou, galera. Então, tchauzinho. Fiquem com o vídeo. Quer ver? Não, tchau.